Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos obter a tensão P0 desse circuito aqui. É uma dúvida de um anúncio que eu tenho. Para começar, a primeira coisa que nós devemos observar é o seguinte, é que existem duas malhas nesse circuito. Apesar de existir um único caminho, existem duas malhas. Malha 1 e malha 2. É como se existisse outro componente aqui, pode ser uma outra fonte, uma outra fonte não, um outro resistor, outra carga, o que seja, e aí fechasse os dois circuitos. É mais ou menos essa ideia. Nós temos um resistor simbólico aqui, que a gente quer obter a tensão sobre ele. Bom, e para determinar a tensão V0, primeiro, nós precisamos determinar a corrente que passa tanto pelo resistor de 16 ohms quanto o de 14 ohms. Vai ser uma corrente única. E para determinar essa corrente, nós vamos utilizar a análise de malhas. E aí vai ficar assim, menos 10 dá a fonte de tensão. E, adotando esse sentido para a corrente, vou até colocar uma outra cor. Menos 10 mais 16I, mais 14I, mais 25, igual a zero. Vou separar quem é o número e quem é a letra. Menos 10, mais 25, dá 15. 15 passa para o outro lado, fica menos 15. 16 mais 14, vai dar 30. E aí vai ficar 30I. Vou passar o 30 dividido no menos 15. E o valor da nossa corrente vai ser de 1,5 Ampere, no sentido negativo. Isso quer dizer que a corrente flui no sentido contrário ao que a gente estipulou arbitrariamente. Isso quer dizer que a corrente circula no sentido contrário ao que a gente definiu. Bom, definindo a corrente, agora a gente vai conseguir determinar a tensão V₀. Nós podemos calcular a partir de qualquer uma dessas malhas. Eu vou calcular da malha esquerda, a malha 1. Resolvendo o circuito, eu tenho menos 10, mais 16. O I, nós já conhecíamos. Mais V₀. Fechando o circuito aqui, a malha, né? O I, como nós sabemos, ele é equivalente a menos 1,5. E 16 vezes 1,5 negativo, vai dar menos 8. Organizando esse circuito, eu vou ter 10. Menos 10, menos 8. Mais V₀, igual a zero. V₀ vai permanecer no lado esquerdo da igualdade. E vou passar o valor aqui, 18, para o outro lado. E vai ficar positivo. E a tensão V₀ é equivalente a 18 volts positivo. Se eu quiser me certificar desse valor, eu posso fazer a mesma ideia do cálculo na malha 2. E aí vai ficar assim. Malha 2. Vai ser menos V. Mais 14I, mais 25. Então, eu vou fazer o zero. Vou ver, eu posso passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. V₀. Aqui vai ser menos 7, porque eu estou substituindo por menos 1,5 aqui. Menos 7, mais 25. Resultado final, mais 18 volts para a tensão V₀. E é isso. E existe outra forma de determinarmos essa tensão V₀. que vai ser pelo método da transformação de fontes. Que consiste no seguinte. Se eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor, é equivalente a uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor, ou com um resistor de mesmo valor. que vai ser E₀ e V₀. Serão equivalentes. Então, se eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor, eu posso obter uma fonte de corrente. Fazendo o seguinte. A corrente vai ser equivalente a fonte de tensão dividido por um resistor. E o inverso também é o contrário. Se eu tenho uma fonte de corrente, eu quero obter uma fonte de tensão. Faço o valor da corrente, dessa fonte de corrente vezes o resistor. E aí, eu vou obter o valor de tensão. E nesse circuito, nós podemos obter duas fontes de corrente em paralelo com o resistor. Nós vamos ter uma aqui e uma aqui. Vamos fazer essa representação. Uma corrente aqui. Do outro resistor. E a outra fonte de corrente. Vai ser P₂. Vai ser I₁. Aqui vai permanecer o valor de 16V. E aqui vai ser 14V. Todos, agora, vão estar em paralelo um com o outro. A corrente 1 vai ser a fonte de tensão de 10V, dividido por 16V. Vai ser equivalente a 0,625A. E a fonte de corrente I₂ vai ser equivalente a 25V, dividido por 14. 0,625A. Vai ser equivalente a 1,785A. Substituindo. 0,625A aqui. E aqui 1,785A aqui. Agora é o seguinte, eu posso simplificando mais esse circuito. Essas duas fontes podem ser somadas porque ambas estão entrando no nó. E eu posso obter um resistor único, fazendo resistência equivalente entre esses dois resistores em paralelo. A fonte de corrente vai ser 2,41A. Eu estou somando esses dois valores. A resistência vai ser de 16V vezes 14, dividido por 30. Vai ser equivalente a 7,46V. E a tensão V₀ vai ser equivalente a 2,41V vezes a resistência equivalente. E vai resultar em um valor de 18 pontos. E está aí duas formas de a gente obter a tensão V₀. Por um método a gente utiliza a transformação de fontes. Por outro, nós utilizamos a análise de males. E é muito importante você ter em mente que você tem que ter vários recursos para a determinação de variáveis que você quer dentro de um circuito. Então não se prenda apenas um método que você conhece. Às vezes tem outro que é mais simples ou que é o que você vai lembrar na hora de executar uma prova, por exemplo. Agora vamos para o nosso segundo e último circuito. Bom, aqui o enunciado exige que determinamos a corrente que passa pelo circuito da tensão V₀. É o mesmo esquema. Para determinar a corrente, eu vou fazer a análise de males. E vai ficar menos 30, mais 3I, menos 10 da fonte de tensão V₀, mais 5 vezes I, mais 8V. I, igual a zero. Menos 30, menos 10, dá menos 40. Menos 40, mais 8, vai dar 32. Menos 32. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade e ele vai ficar positivo. 32. 3, mais 5, vai dar 8. Vou mostrar desse lado a igualdade e vou fazer I, equivalente a 32, dividido por 8. E vai ser equivalente a 4A. Agora nós vamos obter a tensão V₀. É o mesmo esquema, nós podemos obter através de uma das duas males. Eu vou obter por essa primeira amada aqui, vai ficar menos 30, mais 3I, eu já conheço, menos 10, mais VAB, igual a zero. Aqui vai ser equivalente a 12, porque 4 vezes 3 dá 12. Menos 3, menos 30 na verdade, mais 12, menos 10, mais VAB, igual a zero. Eu vou conservar VAB desse lado da igualdade, da esquerda, e vou fazer menos 30, menos 10, dá menos 40. Menos 40, mais 12, vai dar 28. 28 negativo. Eu passo para o outro lado da igualdade e ele vai ficar positivo. 28 volts. Está aí a nossa tensão VAB junto com a corrente que é o enunciado que existe, 4A. E você pode obter essa tensão VAB a partir da segunda malha. Você vai fazer a análise de malha e vai chegar a esse mesmo resultado de 28 volts. Bom pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se teve alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.